A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Cidade Alta 3, é isso mesmo, onde os moradores estão reclamando do que? Não tem água instalada, principalmente a gente pode acompanhar que aqui é uma rua, a rua D do bairro Cidade Alta 3. E olha, está tomada pelo mato. O morador Miguel, que vai falar conosco, é um morador que de todo ano faz aquela limpeza da rua. Miguel, o que está acontecendo? Todo ano parece que você faz a limpeza aqui de roçadeira, aqui na rua D, inclusive onde você tem um terreno. A situação está complicada, né Miguel? É, está bem complicada. Todo mês, quando chuja bastante, a gente vem aqui e faz de roçadeira. Aí a gente entrou em contato com alguns políticos, pedindo para o pessoal encascalhar essa rua, ver porque essa rua é um pouco estreita no começo dela, a rua A principal. E aí o que acontece? O pessoal não tem poder nenhum. Aí, esse ano, eu resolvi fazer essa declaração, porque se a gente não tomar uma providência, não contar com a ajuda de vocês da TV, o progresso nunca chega aqui. Aqui, ó, bem próximo aqui, ó, né, da loja Gazin, próximo da indústria, né, da antiga Nutrizon, tem a garagem dos ônibus que pega as crianças para levar para a escola, né. Aí o que acontece? A prefeitura tem que fazer alguma coisa pela gente, porque aqui, ó, eu pago IPTU, taxa de lixo, né. Meu terreno, como você vê aí, sempre limpinho, para não causar nenhum problema com os vizinhos. Pretendo construir, mas fica sem graça, né. As ruas são todas chujas, todas tomadas por mato, o prefeito esqueceu, literalmente, daqui dessas ruas, porque já tem mais de três anos que não se vê rastro de máquina da prefeitura. Eu não sei o que o seu Dino, que criou o bairro, fez antes de morrer, porque esse bairro de Cidade Alta 3 aqui, ó, a gente reuniu os moradores, pediu para a água de rolinho instalar água, não instalar, aí a gente tem que fazer posto aqui com profundidade, até 22 metros, e quando chega mês de agosto, os postos secam. A população aqui está esquecida, não se sabe por quê, porque as obrigações que a gente tem, a gente cumpre. Eu pago imposto, pode, eu posso até truxunho o imposto aqui, acho que ficou na minha caminhoneta ali, que a gente paga todo ano certinho, antes de vencer. Tem aquela palhaçada lá que vai dar um carro, não sei o quê, mas a gente não interessa nisso aí, a gente interessa que a gente pagando vai ter algum benefício, e não está acontecendo isso, nós não estamos tendo benefício. Isso é uma vergonha, eu nunca vi coisa ruim, o secretário de obra, nunca vi ele aqui, nunca vi, nunca vi. A situação fica complicada, né, Miguel? A gente pode perceber aqui, principalmente ao fundo, a gente vê aqui uma data tomada pela Aqsaça. Isso aqui é uma rua. Isso aqui, isso aqui é exatamente, gente, o Miguel está mostrando. Miguel, aqui é uma rua então, aqui. Aqui é uma rua, a rua D. Meu amigo ali paga imposto, ele está querendo construir, mas faltou água, aí ele deu uma parada, né, até conhecido na cidade, até o Jonas ali, que ele também precisa de água, nós fizemos uma reunião, inclusive na casinha dele aí, mas o pessoal não apareceu até hoje, não. A água de rolinho também tem que fazer uma visita nesse bairro aí para investir um pouco aqui, que aqui não tem nem um metro de cano de água, não tem. Então o pessoal bebe água contaminada aí, porque eu acho que esses resíduos de ferro velho também contaminam solo, e é um grande perigo para a pessoa que fica usando água de poço aqui. E a situação fica esperando um dia que resolva. Esperando, e outros moradores que tem aí, que são gente boa, eles ficam, eu conversei com alguns, eles falaram, não vou mexer com isso não, cara, a gente vai lá, fala que vem não sei o quê, vem um dia, vem outro, essa casinha ali, logo ali, o cara para ligar a energia deu trabalho para caramba, e pediu essa água, nossa, ele até está morando em outro lugar, vendeu a casinha, porque não tinha água. Olha aqui, eu estou com um imposto, taxa de lixo, tudo aqui na minha mão. Só de imposto, Miguel, a gente percebe aqui que você pagou 312 reais do seu terreno. Sim, e mais a taxa de lixo, né? Que o lixo que eu tenho aí é tudo orgânico, eu vou precisar dele, né? Eu corto aí, deixo em piadinha, nem toco fogo nem nada, e é isso. Eu acho que não é assim tão caro, eu acho que não tem aproveitamento, eu estou pagando um imposto e não estou vendo nada. Se a Prefeitura passasse um dia aqui com a máquina, que resolvisse aí tudo, a gente ficava feliz e pagava o outro ano feliz, mas todo ano a gente paga imposto e nada acontece nessa coisa. É desanimador, entendeu? Essa é a revolta do morador Miguel, inclusive aqui eu estou acompanhando 312 de imposto e mais 80 reais de taxa de lixo. Enquanto isso, os moradores aqui do Cidade Alta 3 ficam aguardando. A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura vinha fazer uma limpeza, igual o Miguel falou, até o momento nunca se viu a máquina da Prefeitura aqui. E as ruas são limpas por eles mesmo, inclusive a rua D aqui o Miguel usou roçadeira para limpar. Fica aguardando agora também a Águas de Rolim de Moura, que prometeu com 30 dias, ia vir aqui para regularizar, fazer um orçamento para colocar água aqui para eles. E até o momento, o que eles bebem é água de poço, correndo o risco de ser uma água contaminada, aguardando o poder público se manifestar e poder ajudar os moradores aqui do bairro Cidade Alta 3. Com imagens de Ronaldo Scher, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV.